Presidente, eu queria parabenizar esta casa pela realização do seminário Terra e Território de Alimentação Saudável e Redução de Aerotóxicos. Neste momento, mais de 600 cientistas, lideranças, produtores da agricultura orgânica se reúnem para discutir a verdadeira calamidade intencionalmente imposta à agricultura brasileira. Já são 290 venenos autorizados no atual governo, sendo que 32%, inclusive, destes, são proibidos na União Europeia, o que pode, inclusive, dificultar as exportações brasileiras, ampliar o desemprego, representando, portanto, um crime contra a economia e a soberania nacional. 41% considerados, tecnicamente, extremamente tóxicos. Então, aprovar o projeto de lei do PNAR, ou seja, uma Política Nacional de Redução de Aerotóxicos, se faz necessário, este seminário qualifica este debate. Sr. Presidente... Sérgio J.C.